Olá, eu sou Bruna Rossi e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram o poder e a política na semana que se encerra neste sábado, 25 de novembro de 2023. Na quinta-feira, 23 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou por completo o projeto que prorroga por quatro anos a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Do jeito que foi aprovado, os gastos com a proposta chegariam a 17 bilhões de reais por ano. O veto será analisado pelo Congresso. A desoneração dessa vez alcançaria cidades. Antes, só empresas pressionavam o governo para que o veto fosse derrubado. Agora, mais de 5 mil prefeitos farão pressão sobre deputados e senadores. Na quarta-feira, 22 de novembro, o Ministério do Planejamento anunciou o contingenciamento de mais R$ 1,1 bilhão em gastos para reduzir o rombo nas contas de 2023, que calculou em R$ 177 bilhões. Também na quarta-feira, a CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprovou o projeto que estabelece cobrança de impostos para offshores e fundos dos superricos. O governo espera arrecadar R$ 20 bilhões com essas novas taxações em 2024. Senadores aprovaram na quarta-feira, 22 de novembro, a PEC que limita decisões monocráticas no STF. Foram 52 votos favoráveis e 18 contrários nos dois turnos. A proposta agora vai à Câmara. Não será aprovada em 2023, mas foi suficiente para que os ministros da Corte criticassem a decisão. O presidente do STF, Roberto Barroso, disse que os ministros prestaram um papel de enfrentamento ao negacionismo nos últimos anos. Gilmar Mendes declarou que o Supremo Tribunal Federal está preparado para enfrentar, abrem aspas, investidas destemidas e inconstitucionais, fecham aspas. Alexandre de Moraes afirmou que a Corte demonstrará, abrem aspas, coragem na defesa da principal garantia do Poder Judiciário, que a sua independência, fecham aspas. O senador Jax Wagner, líder do governo no Senado, liberou o voto dos congressistas que apoiam o governo sobre a PEC. Votou a favor. Contrariou a orientação do partido. O objetivo dele foi conseguir apoio para pautas econômicas do governo. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse na quarta-feira, 22 de novembro, que revogará a portaria que só permitia trabalho nos feriados com autorização de convenções coletivas. Também na quarta-feira, o IBGE divulgou dados de desemprego por sexo. A taxa entre as mulheres caiu mais do que a de homens em um ano, mas ainda é superior no quadro geral. O percentual foi de 9,3% no terceiro trimestre, recuo de 1,7 ponto percentual ante o mesmo período de 2022. Entre os homens, a taxa passou de 6,9% para 6,4% no mesmo intervalo de tempo, redução de 0,5 ponto percentual. Eu sou Bruna Rossi e esses foram os Faces dessa semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o Jornal Digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigada e até a próxima! Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis. laboratório vermelho. Pra usar promo com asình reparações. Home cambiou da recomendação.